Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui com o companheiro Domingo, do problema que houve sexta-feira, 11 horas da manhã. Vim aqui dizer a vocês, em público, povo do município mascote, os meus amigos, meus eleitores. Vocês vão ver aqui o falo esclarecido, que eu vim aqui de antemão, pelo que aconteceu com o acidente, através do problema que esteve, através de bebida, algumas coisas. Mas você sabe que a pessoa, tem hora que perde a paciência. Mas vim aqui de antemão, pedir desculpa ao companheiro Domingo, que está aqui presente à câmara. E vim aqui rápido, disse Domingo, me perdoe, você sabe que tem hora que a pessoa perde a paciência, mas me perdoe, me desculpe, em nome de Deus. Só estou realizando, todos no Teixeira do Progresso e em todo lugar, só estou realizando, que a Verão do Lobo não me deve nada, eu não devo nada a ele, e ele para mim é meu amigo, entendeu? E vai continuar sendo meu amigo, seja o que o pessoal pensar. Agora só foi um intervalo de bebida e pronto, entendeu? Eu estava bebendo e descontrolei sobre ele, entendeu? E peço desculpa mais uma vez a ele. E estou no mundo.